Para suportar o mundo Ah, se não fosse o bom samba e os cantos da vida Não acharia jamais a beleza esquecida Quando o meu peito se abre e a dor se desfaz Voam pra longe a maldade e os dores dos as Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza é mais um carnaval Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza é mais um carnaval Ah, se não fosse o bom samba e os cantos da vida Não acharia jamais a beleza esquecida Quando o meu peito se abre e a dor se desfaz Voam pra longe a maldade e os dores dos as Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza é mais um carnaval Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza é mais um carnaval Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza e desamor total Cada samba de tristeza é mais um carnaval Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza e desamor total Neste mundo de incerteza e desamor total Cada samba de tristeza é mais um carnaval Neste mundo de incerteza e desamor total